Vamos pegar uma música Você é melhor na música Vamos improvisar, vai Agora já que achou Vamos improvisar Eu vou fazer um máster aqui Puta que foda Moleque é triste Isso aqui é foda, velho Nossa Improvisamos com ele Vai, agora o show aqui Vocês vão ver ao vivo Eu tô vendo ao vivo Puta que farinha, velho Eu conheço essa música Caralho Ele dá uns scream muito loucos Peraí, peraí Peraí, peraí Pesadão 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 Ele tira o teto Pesadão Pesadão Quer ver qual que eu dividi, mano? Tem o carro aí? Obrigado.